Bom dia, crianças! Olha só, hoje é sexta-feira, dia 25 de setembro. Nosso último dia de aula da semana, comemoramos hoje o Dia Nacional do Trânsito. Por isso que esta semana nós vimos muito sobre o trânsito. Olha só que legal! Aprendemos sobre as placas, os semáforos, não é isso? Vamos atravessar na faixa de segurança, tá bom? Vamos ver mais um pouquinho e rever algumas coisas, vamos lá? Então, minhas crianças, gostaram da semana do trânsito? Muito bem, muito legal, não é? Nós aprendemos sobre o semáforo, não é isso? Vocês lembram do semáforo? Olha só! O semáforo de carros, de automóveis, ele tem três cores, vocês lembram? Então, não é isso? Vermelho, que é pare, o amarelo, atenção, e o verde, siga. Muito bem! E nós temos também o semáforo de pedestres, não é isso? Muito bem! Só que este aqui, ele tem duas cores. O vermelho, que é pare, e o verde, que é siga. Então, se estiver vermelho, não devemos passar. E quando formos passar, sempre na faixa de segurança. E se não tiver a faixa de segurança, crianças, olhar para o lado, olhar para o outro, ver se não vem carros, ou motos, até mesmo bicicleta, porque pode causar um grande acidente, não é isso? Crianças, vocês lembram mesmo o que é o trânsito? Nós falamos a semana toda, mas eu quero saber. O que é o trânsito? Isso mesmo! Crianças muito espertas. É o movimento, não é isso? Olha, de carros, de ônibus, pessoas, que são os pedestres, não é isso? De bicicletas, de motos, caminhões, tá certo? Isso em vias. E o que são as vias, tia? As vias são as ruas, as avenidas, as BRs, as estradas, sejam na cidade ou no interior, tá bom? Vamos lá seguir a nossa aulinha. Vou mostrar para vocês agora uma plaquinha que eu ainda não mostrei para vocês durante a semana, que é esta aqui. E ela significa acessibilidade, tá certo? Quando vocês verem essas plaquinhas, é porque ali tem uma rampa de acesso para quem é portador de necessidades especiais. No caso aqui, o cadeirante, tá bom? E olha só, esta outra aqui, que é do estacionar. Estacionamento permitido, não é isso? É o Ezinho de estacionamento. Quando você vê ele, pode estacionar. Agora, se você ver este aqui, olha só, ele tá cortadinho, é diferente do outro E. Sempre que uma placa de sinalização estiver cortada assim, é porque é proibido, no caso aqui, proibido estacionar. Então, não pode, tá certo? Também, esta plaquinha aqui, nós vemos ela no chão, às vezes, nos estacionamentos, nos estacionamentos de supermercados, de shoppings, tá certo? E quando a gente vê ela, não pode, ó, é proibido estacionar, porque são para os portadores de necessidades especiais, tá certo? Olha, crianças, no livrinho de vocês, está pedindo para vocês colocarem o nome das cores, o que significa cada cor do semáforo do pedestre, que é este aqui. Vamos lá colocar? No semáforo do pedestre, nós temos a cor vermelho, que significa que o pedestre deve parar, não é isso? Ele não deve atravessar. E o semáforo, o verde indica, siga. Tá certo? Aí sim, pode atravessar. Como sempre na faixa de segurança, tá? Se não tiver, observar de um lado para o outro. Outra atividade também que tem no livrinho de vocês, é sobre estas plaquinhas aqui. Você sabe o que significa? Isso mesmo, parada obrigatória. Muito bem, eu vou colocar ela aqui, tá? Vamos colocar o nome? Parada, parada, obrigatória. Muito bem, é uma parada. Ou pare, do jeito que está aqui, tá certo? E esta aqui, vocês lembram? Nós vimos ela também no nosso circuito, não foi? Na aulinha de matemática. Tem uma menina e um caderninho na mão e um adulto, não é isso? Significa o quê? Área escolar. Muito bem. Área escolar. Tá certo? Significa dizer que ali próximo temos escola, não é isso? E temos esta plaquinha aqui também, que é uma elevação que tem na pista, não é isso? É a lombada. A gente tem que ter muita atenção na lombada também, porque senão acaba provocando um acidente, não é isso? É a lombada, tá certo? Quando tem essa plaquinha, logo em seguida vai ter uma lombada. Então, a gente tem que ter a atenção lombada, tá bom? Olha, crianças. No livrinho de vocês tem esse textinho aqui, tá certo? Vocês irão ler com atenção, com o auxílio do seu orientador. É um poema, tá? Ele é bem legal, ele fala sobre o automóvel. O automóvel do futuro. Um automóvel que não polui, que não causa acidentes, que tem paciência, não é isso? Que não mata os animais, tá bom? E aí vocês irão ler e refletir. E na página 130 vocês irão desenhar, tá certo? Sobre o trânsito do futuro que você imagina. Sobre o carro, o automóvel do futuro que você imagina, tá certo? Ok, crianças. Hoje a gente encerra a nossa semana falando sobre o trânsito, tá certo? Lembrando que o trânsito a gente vive ele diariamente, tá bom? E a gente tem que estar sempre atento, tá certo? Um ótimo final de semana pra vocês. Um beijo no coração. Um beijo no coração. Tchau.